Essa termina feita já presente, ele já alterou, aí careca já tem o protetor, já passa, vai para a parte, já vai, Manuel, alto e defendo, volta, mini, Wilde, desce, vai, frente e defendo, dupla, do que verei, escravo o crat e a democacia, desce, vamos mil a casa, vai, Manuel. Posiciona, só direita, ele já alterou, pronto, 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 pronto. Braga aberta para o competidor, agora tem oito aposta, libera, careca já tem o protetor, já passa, vai, Manuel. Aí, se não, caminha, Wilde, desce, agora chegando, vem, desce, já o momento, Ele passa a volta, vai para a parte, ele desce, vai para a parte, vai para a parte, vai para a parte, representando o Pimério Cavalcante, ele volta assim.